Nádia, é o contrário, está fazendo errado. Ai, desculpa. Você não serve pra mais nada. Desculpa, Pedro. Faz direito, faz direito, tu com pressa. Já vai, me diz uma coisa, você não quer mesmo que eu te acompanhe? Mas como assim? Prefiro que fique em casa. Cega como está, só me atrapalha. Dá, dá, dá aqui. A dona Amélia está aqui, doutor Medina. Sai daqui, Suzana. Oi, bom dia, Pedro. Que bom que está aqui. Coloque em mim, porque a cega não consegue, não enxerga. É claro. Peraí. Coloca direito, hein? Pode deixar. Que cheiro bom, hein? É, você também está muito bonito, Pedro. Nádia? Oi, que prazer ver você outra vez. Oi, Amélia. Bom dia. Pedro, eu gostaria de passar o dia com a sua esposa. Você me permite? Tudo bem. Vou ter um dia bastante complicado. Você gostaria de vir comigo tomar um café na casa da Josefina? Eu não sei se o Pedro vai me deixar sair de casa. Se é pra você ir ver a Josefina... Bom... Pra ver... Como pra ver? Não consegue nem andar que tropeça por todo lado. Você vai visitá-la. Pra visitá-la, sim. Por mim, tudo bem. Mas... Contanto... Que levem com vocês os seguranças. Tá, tá. Não tem problema. Sim. Combinado? Sim. Está combinado? Tá, tudo bem. Tá tudo bem, Pedro. Muito obrigada. Obrigada. Então eu vou levar a Nádia... Daí pegamos a Vitória no colégio... E depois vamos pra casa da Josefina... Pra passar o dia. Então não se preocupe. Eu vou cuidar bem dela. Eu sei. Que tenha um lindo dia. Ele já foi? Já. Ele já foi, Nádia. Muito obrigada, Amélia. Muito obrigada. Por que eu não posso ver o meu tio Demetrio? Ele agora deve estar muito triste. Bom, o seu pai e a sua mãe estão com ele. Por isso, me pediram pra buscar você no colégio mais cedo. De qualquer modo, eu prometo que logo logo... Você vai poder dar um abraço no seu tio Demetrio. Que pena que você não pode ver a Vitória. É. É que não deixaram ela sair da sala. Ah, mas não se preocupe. Porque logo logo vou poder vê-la depois. Eu estou com muita saudade, sabia? Eu vou. Princesa! Papai! O que está fazendo aqui? Oi, Vitor. Eu fui buscá-la no colégio. Obrigado, Amélia. Obrigado por trazê-la aqui um pouquinho. Eu não trouxe só a Vitória. Mas tem que tomar cuidado, porque lá fora tem várias seguranças, tá? Corre, querida. Vai! Ela está aqui? Ela está aqui. Toda é a minha vida. Me abrigo Os sonhos, meus melhores tardes E ainda tenho forças para amarte Tengo ganas de quitar-me Meu amor Meu amor Meu amor Como você está? Minha vida Abraço em família Não sabe como sentir saudade desse abraço Tirei aqui as duas razões da minha vida As mulheres que eu mais amo Eu também estava louca para sentir seus braços, meu amor Por um beijo Ai, como eu senti saudade, meu amor Eu estava desesperado para ver você, meu amor Isso é uma surpresa maravilhosa Obrigado, Amélia Obrigado por este momento Não tenho como pagar você Victor, só de ver vocês três juntos E ver essa carinha tão linda de felicidade da Vitória é mais que suficiente Mamãe, eu seguro sua bengala Tá, meu amor Ele te fez algum mal? Eu estou bem, meu amor Voltar a estar com você, nem que seja por um momento Me dá forças para superar esta separação que estamos vivendo E você tem que voltar para aquela casa com aquele homem Lamento, Victor, mas é o melhor Mal conseguimos convencer o Pedro da Nádia Me acompanhar até aqui para visitar a Josefina E à noite eu tenho que levar as duas Mamãe, eu quero que a gente fique aqui com meu papai Meu amor, isso ainda não é possível Mas em breve vamos estar os três vivendo como a família que somos Como antes, você vai ver só A minha mãe e eu também não podemos ser uma família com meu pai Mas eu sei que um dia nós vamos ser O bom é que eu vou poder passar o dia todo com você, meu amor E não vou deixar de abraçar nem de beijar você Me desculpa por eu ter saído daquele jeito de Buenos Aires, meu amor Mas o Pedro falou comigo por telefone Me exigindo que eu seguisse as instruções Ou do contrário, jamais ia poder estar com minha filha, meu amor Você sabe que eu estava desesperada para vê-la Eu tinha que fazer todo o possível para estar com ela, para protegê-la Não, não, meu amor Se acalma, não tem que explicar nada Eu entendo que não teve outra opção Eu não tive um só minuto de paz desde que o Pedro me trouxe para a Água Azul Eu tenho que fingir que eu tolero, que eu respeito Tenho que esconder minhas lágrimas quando penso em você Para que ele não se dê conta que o tempo todo você está na minha cabeça Eu fiz ele achar que estou esquecendo você E o pior é que nossa filha também está fingindo que você não existe mais para nós duas Não, 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 meu amor, por favor, não diga isso Mas isso é mentira Quando a Vitória e eu estamos sozinhas, nós só falamos de você Do quanto te amamos De tudo o que significa em nossas vidas Meu amor, por favor, escuta muito bem Mesmo que o Pedro arrancasse o coração do meu peito Eu não deixaria de amar você Já nasceu o bebezinho da Esmeralda? Que alegria! Ele é lindo, mas chegou antes do tempo E vamos ter que fazer o chá de bebê com ele ali presente Tomara que você convença o Pedro, me deixaria Eu adoraria falar com a Esmeralda e abraçar o bebê dela Eu odeio quando você tem que pedir permissão para esse imbecil, para qualquer coisa Calma, meu amor, não vamos mais falar dele Agora finalmente estamos juntos Nadia Está fazendo o que aqui? Como você conseguiu sair de casa? A Amélia conseguiu que finalmente eu saísse daquela prisão Mesmo que... Mesmo que seja por umas horas Que alegria ver vocês juntos, finalmente Para mim também foi uma grande surpresa Mas eu detesto ter que deixá-las ir quando o dia terminar Eu sei Olha, eu vou pedir para vocês, por favor Da próxima vez que me usarem de álibi, me avisem Ah, desculpa O Adolfinho e eu acabamos de topar com Pedro Medina na funerária Suspeitou de algo? Não, mas é melhor a Amélia levar você e a minha sobrinha exatamente na hora que combinaram Não, com isso não se preocupe, Adolfo Eu vou levar as duas exatamente na hora que o Pedro disse Tá, bom Eu adoraria ficar com vocês, de verdade Mas preciso resolver alguns assuntos Ah, Adolfinho, e por que não deixa isso para outro dia? Fica com a gente Não, não, é impossível Nos vemos amanhã, meu amor E você? Vem aqui Cuida muito bem da sua mamãe Tá, tio, tchau Perdão, Josefina, desculpe O que? Que falta de educação a minha Ah, Vitor Senta aqui, por favor Obrigada, que gentil